Olá, aqui é o Cheito, mais um vídeo, vou falar um pouquinho do update novo da Season 8, enquanto eu estou upando agora o vídeo do mapa, agora vou falar um pouquinho sobre algumas atualizações. Falar das skins e das mudanças básicas primeiramente, vamos lá, primeiro tem várias skins aqui novas, Bunny Bomber Afrodite, Safe Breaker Kali, Mastermind Emoja e Raish Blade Pelé, são todas do passe de batalha, vai ter um novo passe com esse foco em ladras futuristas, algo do tipo, vou até abrir o jogo aqui que vou mostrar para vocês, aqui o passe de batalha Procurados, é um passe de 60 gemas, você vai liberando as recompensas, quando você compra você libera a skin da Kali, que é essa skinzinha aqui, gostei dela em game, tem bracinhos robóticos, ela tem pistolas, deve que quando ela usa a 2 dela ela atira com as pistolas, aí tem vários itens aqui como boosters, pontos de espectador, gemas, aí tem essa bordinha nova que parece bonita, roxinha, interessante, vai ter o ícone da Yamanjá também, da Mestra Mental, Em sequência tem mais cosméticos, boosters, pacote de anunciante, mais baú, é, emote global, Good Girls Rule, e no nível 20 você consegue liberar a Yamanjá, Yamanjá Mestra Mental, tá aqui ela, ok, passando mais uma vez, tem mais outras coisinhas aleatórias, né, bundles e tal, vai ter um load, uma recompensa de tela de recarregamento, né, de carregamento, mais gemas, efeitos de retorno, bonitinho parece, deve ser uma coisa bem, bem, né, negoçado, arrombadora de cofres, é o íconezinho que você ganha nível 30, mais coisinhas aqui, nada demais, um tema de música, do, das ladras, né, é Most Wanted em inglês, é a Procurados, nível 40 você consegue uma marca de morte, e na, na, na rota de graça você ganha uma vigia de um coelhinho, chegando perto do nível 50, tem mais uma tela de carregamento, tem uma aparência de evolução, de level up, e, a skin de graça da Pelé, é uma recorda, assim, que ela já tem, mas, pelo menos, ainda assim, uma skin de graça, né, interessante, pra quem não, não tiver gemas pra comprar o Parto de Batalha, e chegamos na rota final, um efeito de salto, que é uma pistola, você pula na pistola, delícia, na rota de graça você vai ter um título de mestre ladrão, e, a última skin, é a skin da Afrodite, a skin Coelhinha Explosiva, então, lembrando, baú de 60 gemas, não, baú não, o Parto de Batalha de 60 gemas, sempre vale a pena comprar, né, Parto de Batalha, vem muita skin, então, recomendo que vocês comprem, mesmo as skins não sendo tão bonitas. Continuando aqui no patch, vai ter um evento chamado Down of Babylon, que vai vir uma skin da Baba Yaga, uma skin do Ymir, do Erlang Shen, da Noir, e da Noir, até agora, são esses que lançaram, deixa eu ver se dá pra ver aqui no jogo, esse evento aqui, Alvorecer da Babilônia, está aqui, são bundles que você vai comprando, tem o bundle da Baba Yaga, e do Ymir, o Ymirzão é essa árvore das trevas, e a Baba Yaga é uma uma, uma, sentença maluca, interessante, bem carinho, né, mas, vem também outros efeitos, efeitos de level up, e uma aparência de fonte, aqui vai ser exclusivo, é o Rendal de Baseball, e vai ter uma skin do Toti, skin da Aracne, mais skin da Mulan, e por último, é uma skin do Cupido, uma skin da Serkest, está bugado aqui, e vai ter recompensas, né, que vão ser a skin do Erlang Shen, quando você comprar dois pacotes, e quando você compra quatro pacotes, você vai conseguir a skin da Noir, na privada, então, interessante, mais, mais, né, cosméticos pra, pra nós aqui, que tem as regras, só que, né, como sempre, você compra aí, você vai comprando os pacotes, e quando você compra o pacote, você ganha recompensas com isso, interessante, é isso, foram as skins do, é, Alvorecer da Babilônia, ok? É, próximo vai ter o Valentine Shash, que vai vir essa Midnight Glamour Niffy, e Princess Sleephead Cumbacarna, vou mostrar eles também, e na loja, na real, tem que mostrar em game, né, então, vamos lá, mais uma skin pra Niffy, porque a coitada quase não tem skin, né, vou mostrar aqui, é, essa skinzinha aqui, bem lindinha, na verdade, parece bem bonitinha, a cara dela ficou meio quadrada, mas, isso aí, ela fez a harmonização facial, no baúzito, e o Cumbacarna Princesa, é a melhor princesa do jogo, né, mas, é a mais gata, obviamente, do jogo, tá aqui, o Cumbacarna Princesa, é, o baúzinho, é o baú de Valentine's Day, aqui, ó, ah, cadê o baú, não é crossover, tá aqui, é o baú de Dias Namorados, que vem 13 itens, contando com todos os itens de Dias Namorados antes, não, na real, tem umas skins nada a ver aqui, mas, tem o Cucu Limper Ereca, tem a Joaninha de Namorado, João Besouro, e tem as duas skins mais novas, tá, é, de próximo, vamos ter esse Grand Magnus Anubis, ele é daquele pacotão que você compra com, com dinheiro de reais, de verdade, vou mostrar a skin dele em game aqui, tá aqui, é uma Anubis meio que humano, achei bem da hora, ele em game ficou bem bonitão, é uma skin limitada, tá, você vai comprar aquele pacote igualzinho dos Eus, que você vai comprar por dinheiro, né, aqui tá 40 dólares, só que deve que, em BR fica mais barato, e não sei o valor ainda, mas deve mostrar logo, então, vai vir um, pra quem não sabe, esse pacote vem mil gemas, vem a skin limitada do personagem, a tela de carregamento, o título de tirano, e vai liberar todos os gods novos do ano, com a recolor base, a recolor limitada, o voice pack e os emotes, então tá aqui, ouviu o voice pack dele, Foi da hora essa skin da Anubis, eu gostei, melhor skin dele, na verdade, sinceramente, meia Anubis, foda-se, e por último as skins, a skin da Season 7 Ranked, você vai receber, se você conseguiu as vitórias de Ranked, você vai receber essa skin do Rumbat, da Season 7, e uma coisa que eu não entendi, foi essa skin do Janus de Season 8 Ranked Reward, é o prêmio de Ranked também, só que da Season 8, a gente vai conseguir ganhar ela antes, será? Não entendi, e por último, Pure Heart Ganesha, você vai ganhar essa skin do Ganesha, uma recolor dele, de graça, caso você não tenha recebido nenhum ban, nesse ano, tá? Não é desertor, é ban, literalmente ban. Se você não levou nenhum ban, você vai conseguir esse Ganeshinho com roupa branca. Se você não foi tóxico, nem nada, você vai conseguir essa skin de grátis, tá? Fora um monte de skins, skins interessantes, como sempre, tem muitas skins no Smite, né? Aqui estão a data de lançamento, dia 26 de janeiro vai chegar o Parto de Batalha, Season Pass, o Negócio da Babilônia, Valentine's Chest, Season 7 e 8, prêmios de Season 7 e Season 8, e o Commendation Reward, tá? O que mais temos pra falar aqui? Tem os bug fixos, acho que não tem nada demais, se já trocar a língua pra português, fica mais fácil a gente ler, né? De nós lermos... Não tem nada demais aqui, né? Tipo, só uns bugs dos personagens... Sete, de aparência também. Vai ter um novo sistema de tutoriais, que vai ensinar melhor os novatos a jogarem, vai mostrar pra onde você tem que ir na selva, interessante isso. Vai ter uma interface melhoradinha também, pra você ter um guia de funções. Agora você consegue pedir pra trocar de função, quando você cai em mídia, o cara cai em DC, você pede pra trocar com ele, tem essa opção agora, igual, tipo, trocar de god no assalto, mas pra pedir pra trocar de lane, você não tem que digitar mais, bem interessante. Vai resetar a ranked também, vai resetar totalmente a ranked. Isso aqui é uma coisa que eu tenho pra dar um detalhe a mais, vai ter novas regras de cura, vai ter uma aura de anticura global. Então, enquanto você não estiver em combate, ou seja, não tomou dano, não deu dano, não tomou CC, a sua cura é reduzida em 30%. Ou seja, se você tá, tipo, parado dentro da torre, a sua cura é reduzida automaticamente, tá? É algo pra evitar os healers de ficarem tão na vantagem, quando você, tipo, você pokeia um, pokeia outro, o outro recua e fica se curando. Então, pra deixar mais justo, a cura só é alta 100% quando tá em combate. Porém, em contrapartida, pra dar uma forcinha pros healers, eles nerfaram todos os itens de anti-healing. Ruina Divina, Porrete, Lâmina Toxa, Pestilência, Contágio, Anki, Anki o Padre e Ashuriken de Aço Sombrio. Todos eles dão menos anti-healing e duram menos tempo, tá? E também bufaram os itens de cura. Antes, o cajado de cura, que é o nível 2 do Asclep, era 5%, agora 10% sempre. O bastão de Asclep agora é de 10% pra 20%, e o caduceu de 10% pra 20% também. Isso eu achei bem interessante, essa mudança de cura. É, o Conquista, né, vai mudar o mapa inteiro. Eu já falei no meu videozinho de Conquista, vai lá pra vocês assistirem, pra dar uma conferida, falando do NPC novo, do mapa em si, da aparência do mapa, do portão da base, da fonte, da selva. E, é... Eu vou falar só sobre isso aqui nesse vídeo. Vai ter itens iniciais aqui, mas eu vou fazer um vídeo separado pra eles, porque tem muito item inicial. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho o quanto de item inicial eles colocaram no jogo. você tem vários itens que vão evoluindo pra virar outros vários itens, tá? Cada um desses itens iniciais aqui do começo vai transformar em mais dois, tá? Então, eu vou separar um vídeo exclusivamente pra eles. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi só um vídeo mostrando sobre as skins e sobre essa nova mecânica de gameplay dos healers. dá like aí, se inscreve no canal, até o próximo vídeo, comenta aí o que vocês acharam dessas mudanças do healing, principalmente. As skins meio que tanto fazem, né? Cada um tem um gosto pessoal das skins, mas comenta aí o que vocês acharam desse nerf nos healers, tá? Dá like, se inscreve, até o próximo vídeo. Falou! É nóis! É nóis!